A presidenta Dilma Rousseff editou medida provisória que amplia os poderes das autoridades de saúde no combate ao mosquito Aedes. Entre as medidas está a possibilidade de ingresso forçado em imóveis públicos e privados considerados abandonados ou em situação de ausência do responsável. A entrada em imóveis fechados será feita após avaliação das autoridades de saúde quando a ação for considerada essencial para combater os focos do mosquito. Também está prevista a realização de campanhas educativas e de orientação à população.